Olá, muito bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Café Forró e Política. Olha só, essa terceira fase da campanha de imunização contra a influência começou ontem, né? E o principal objetivo da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Caruaru é imunizar mais de 100 mil pessoas até o dia 9 de julho, final da campanha. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Letícia Galvão, ela que é coordenadora do PNI aqui em Caruaru. Bom dia, Letícia, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade e ao Café Forró e Política. Conta pra gente, a terceira fase começou ontem. Que grupo prioritário agora entra nessa fase? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A partir de agora, os demais grupos prioritários que estão inclusos na campanha de vacinação contra a influência podem se vacinar. Quais são esses grupos? As pessoas com comorbidades, é importante que as pessoas estejam atentas quais são as comorbidades que estão inclusas na campanha de vacinação contra a influência. Além de pessoas com comorbidades, entram pessoas com deficiências, entram também caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, as forças armadas, os funcionários do sistema prisional, como também a população privada de liberdade. Então, ao todo, são mais de 110 mil pessoas aqui no município de Caruaru que nós temos a vacinar. Nós, no momento, aplicamos mais de 40 mil doses, porém, nós precisamos atingir 90% de cobertura vacinal em todos os grupos prioritários. É importante destacar que os grupos prioritários que já estavam inclusos na campanha, eles continuam recebendo a vacina, eles podem receber ainda a vacina contra a influência, sendo esses grupos as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, aquelas mulheres que estão no período pós-parto, até 45 dias do parto, como também trabalhadores da saúde, os professores e os idosos. Então, é importante que todas as pessoas que estão inclusas nos grupos prioritários, que elas procurem as nossas unidades básicas de saúde para estar recebendo a dose da vacina contra a influência. Lembrando que a vacina contra a influência, a vacina contra a gripe, ela protege as formas graves, evita o adoecimento e até mesmo o óbito por H1N1, protege contra a influência. Então, em um momento de pandemia, as pessoas estão muito focadas na vacinação contra a Covid, mas nós também precisamos fazer a vacina da influência para que se evite doenças respiratórias e minimice o número de pessoas que estão procurando serviços de saúde. É sobre isso mesmo, Letícia, que a gente vai começar agora. Olha só, com relação, por exemplo, às pessoas aí que também estão tomando a vacina contra a Covid-19, há um prazo para que essas pessoas também sejam imunizadas com a vacina contra a influência? Sim, existe um prazo. As pessoas que estão inclusas na campanha de Covid e na campanha da influência, elas precisam fazer um intervalo de 14 dias entre a dose de Covid e a dose da vacina contra a influência. Então, a partir do momento que completa esses 14 dias, as pessoas já podem sim estar procurando o serviço de saúde, as unidades básicas de saúde para estar recebendo a dose da vacina contra a influência. O que a gente está sentindo muito é a falta nesse momento são justamente dos idosos, porque alguns fizeram recentemente a segunda dose da vacina contra a Covid, mas aí o alerta a todos esses idosos é que a partir do momento que completarem esses 14 dias após a vacina de Covid, já procuram os serviços de saúde para estar fazendo a segunda dose, a dose de influência. Letícia, só para a gente concluir, assim como está acontecendo com a imunização contra a Covid-19, com relação aos acamados e idosos também que ficam impossibilitados de irem até o posto de vacinação. Como é que está sendo feita essa vacinação deles? Em relação a Covid... No caso, a influência? A influência, as próprias unidades básicas de saúde, elas fazem a vacinação das pessoas que são acamadas e aquelas pessoas que são de áreas descobertas, que não possuem unidade de saúde no seu território, elas devem procurar aqui o PNI do município para que a gente possa articular essa vacinação no domicílio. Só reforçando que a campanha vai até o dia 9 de julho, é isso? Sim, a campanha de influência esse ano, ela se estendeu, foi uma campanha que a gente foi realizada em um período, está sendo realizada em um período maior, devido a campanha de vacinação contra a Covid, e aí ela segue até julho, até o dia 9 de julho. Ok, Letícia, muito obrigado, viu, por sua participação aqui também no Café Forró e Política. Só reforçando aqui, né, acompanha aí esse público-alvo agora dessa terceira etapa da campanha contra a influência. Olha só, os integrantes das Forças Armadas, né, de Segurança e Salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, né, funcionários do sistema de prisão, né, prisional, e também aquela população privada de liberdade. Então, esses grupos aí entraram agora nessa nova etapa de imunização contra a influência. Mário, volto com você aí no estúdio, Alex Muff, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.